Caros irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo situa-nos no norte da Galileia, perto das nascentes do Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, na zona da atual Bânias. A cidade tinha sido construída por Herodes Filipe, que é o filho de Herodes, o Grande, isso lá no ano 2 ou 3 antes de Cristo, em honra do imperador Augusto. O episódio que nos é proposto ocupa um lugar central do Evangelho de Mateus, aparece num momento de viragem, quando começa a perfilar-se no horizonte de Jesus um destino de cruz. Depois do êxito inicial do seu ministério, Jesus experimenta a oposição dos líderes e um certo desinteresse por parte do povo. A sua proposta do reino não é acolhida, senão por um pequeno grupo, o grupo dos discípulos. Jesus interroga duplamente os discípulos, acerca do que as pessoas dizem dele e acerca do que os próprios discípulos pensam. A opinião dos homens vê Jesus em continuidade com o passado. João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Reconhecem apenas que Jesus é um homem convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão, como os profetas no Antigo Testamento. Mas não vão além disso. Na perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem bom, justo, generoso, que escutou os apelos de Deus e se esforçou por ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes dele. É mútuo, mas não é suficiente. Significa que os homens não entenderam a novidade do Messias, nem a profundidade do mistério de Jesus. A opinião dos discípulos acerca de Jesus vai muito além da opinião. Pedro, porta-voz da comunidade dos discípulos, resume o sentir da comunidade do reino na expressão Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Dizer que Jesus é o Cristo significa dizer que ele é esse libertador que Israel esperava, enviado por Deus para libertar seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. No entanto, para os membros da comunidade do reino, Jesus não é apenas o Messias. É também o Filho de Deus. Definir Jesus como Filho de Deus significa não só que ele recebe a vida de Deus, mas que vive em total comunhão com Deus, que desenvolve com Deus uma relação de profunda intimidade e que Deus lhe confiou uma missão única para a salvação dos homens. Significa reconhecer a profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai e que Jesus conhece e realiza os projetos do Pai no meio dos homens. Os discípulos são convidados a entender dessa forma o mistério de Jesus. Depois, temos a resposta de Jesus à confissão de fé da comunidade dos discípulos apresentada pela voz de Pedro. Jesus começa a felicitar Pedro, isto é, a própria comunidade, pela clareza da fé que o anima. No entanto, essa fé não é mérito de Pedro, mas um dom de Deus. Abre aspas. Não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Fecha aspas. Pedro pertence a essa categoria dos pobres, dos simples, abertos às novidades de Deus, que tem um coração disponível para acolher os dons e as propostas de Deus. Esses pobres e simples estão em contraposição com os líderes. O que é que significa Jesus dizer a Pedro que ele é a rocha? O nome Pedro é a tradução grega do hebraico Kephas, significa rocha, sobre a qual a igreja de Jesus vai ser construída? As palavras de Jesus têm que ser vistas no contexto da confissão de fé precedente. Mateus está, portanto, a afirmar que a base firme e inamovível sobre a qual vai assentar a eclésia de Jesus, a igreja de Jesus, é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. Para que seja possível a Pedro testemunhar que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e edificar a comunidade do reino, Jesus promete-lhe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. A entrega das chaves equivale à nomeação do administrador do palácio e que falava a primeira leitura. O administrador do palácio, entre outras coisas, administrava os bens do soberano, fixava o horário da abertura e do fechamento das portas do palácio e definia quais os visitantes a introduzir junto do soberano. Por outro lado, a expressão atar e desatar significava, entre os judeus da época, o poder para interpretar a lei com autoridade, para declarar o que era ou não permitido, para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade do povo de Deus. Assim, Jesus nomeia Pedro para administrador e supervisor da igreja, com autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para adaptar os ensinamentos de Jesus às novas necessidades e situações e para acolher os não-novos membros da comunidade dos discípulos do reino. Atenção, todos são chamados por Deus a integrar a comunidade do reino, mas aqueles que não estão dispostos a aderir às propostas de Jesus não podem aí ser admitidos. Por fim, a comunidade dos discípulos é uma comunidade organizada e estruturada, onde existem pessoas que presidem e que desempenham o serviço da autoridade. Essa autoridade não é, no entanto, absoluta, mas é uma autoridade que deve constantemente ser amor e serviço. Sobretudo, é uma autoridade que deve procurar discernir em cada momento as propostas de Cristo e a interpelação que Ele lança aos discípulos e a todos os homens. Assim seja. Atenção, todos são chamados por Deus a integrar a comunidade do reino.